Olá, gente! Vamos continuar falando de genética, mas na aula de hoje a gente vai tratar de um outro tema, que é biotecnologia, para dar tempo também de vocês darem uma respirada desses cálculos genéticos aí, tá? Então vamos falar um pouquinho. Nessa aula vocês vão ver que tem bastante conceito, mas que a maioria dos conceitos são conceitos que vocês ouvem falar, que já ouviram alguma coisa, então vocês já sabem muito do que a gente vai falar aqui hoje. Então primeiro, gente, vamos ler essa notícia junto. Pesquisadores combinam técnicas de biotecnologia para formular vacina contra o Covid-19. Então praticamente hoje em dia a gente vacina, célula-tronco, clonagem, esses termos que a gente ouve falar bastante, é tudo relacionado à biotecnologia. Mas o que é biotecnologia? Quando a gente está falando de biotecnologia, a gente está falando de quê? Está dizendo aqui que biotecnologia usa organismos vivos ou parte deles para a produção de bens ou serviços, tá? Então a gente usa biotecnologia na farmácia, em farmácia, em indústria, cultivo aqui de tecidos e células, análise de DNA, transformação genética, melhoramento genético, vacina, controle biológico. Então tem vários exemplos de onde a gente pode usar a biotecnologia. E aqui ainda está mostrando que a biotecnologia é uma ciência multidisciplinar. Então inclui a biologia, engenharia química, engenharia bioquímica aqui, biologia molecular. Então agrega vários setores para formar uma coisa só, trabalhar com o ser vivo para poder produzir bens e serviços, para melhorar alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente vai começar falando com transgênicos, tá? A gente vai falar das principais biotecnologias da atualidade, a gente vai iniciar falando hoje de transgênico. Como vocês ouvem falar em transgênico, o que vocês pensam? Transgênico, gente, o nome está dizendo, você está transferindo um gene de uma espécie para outra espécie. Então aqui, são organismos geneticamente modificados por ação humana. Então, por exemplo, eu encontro um gene de uma espécie vegetal que faz com que aquele vegetal cresça mais rápido. E eu isolo esse gene e insiro em outra espécie de vegetal para fazê-la crescer mais rápido também. Essa espécie que recebeu o gene de fora é a transgênica. Por quê? Porque ela recebeu um gene, um pedaço de DNA que não era dela. Então, o organismo transgênico é esse, que recebe material genético de outra espécie, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para conseguir produzir um transgênico. Selecionar esse gene, do meu interesse, isolar para poder retirar ele e inserir no outro DNA, tá? Então, primeiro, eu tenho que cortar o gene. Isso é feito com uma enzima de restrição. A enzima de restrição, então, ela identifica o gene e vai lá e corta esse gene para poder ser inserido no outro, tá? Depois, eu tenho que replicar esse gene, então, fazer ele se multiplicar. Eu uso uma outra molécula, a DNA polimerase. Faço isso, então, PCR, de vez em quando vocês podem escutar falar sobre isso também. E depois, eu coloco esse gene numa célula ovo, ou seja, a primeira célula do organismo que eu quero que receba o gene. Então, tem que ser naquela primeira célula. Por quê? Porque é a partir dessa célula que vão formar todos os tecidos desse vegetal, desse animal, desse organismo transgênico. Então, está mostrando aqui. Olha essa informação aqui, gente. No Brasil, dados de 2016, 96,5% da soja no Brasil é transgênica. Quando eu falo de milho, mais de 88%. Algodão, 79% quase. Então, a gente tem muito transgênico no Brasil. Muito, a gente utiliza muito essa técnica. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz um transgênico. Então, faz de conta que eu identifiquei nessa bactéria aqui um gene de interesse. Que eu quero inserir numa planta. Faz de conta, então, que deixa a planta mais resistente a algum tipo de praga, por exemplo. Então, eu vou lá, isolo o DNA bacteriano, essa partezinha que eu quero. Vou lá, recorto ele e faço com que ele se duplique. Vou duplicando, duplicando, extraio ali meu gene de interesse e coloco, então, na primeira célula do vegetal. Essa célula vai se desenvolver e vai começar a formar uma planta. Essa planta que vai nascer é uma planta transgênica. Então, vejam. É a planta que é transgênica, porque ela que recebeu o gene que não era da espécie dela. A bactéria continua sendo bactéria, ela não é transgênica. Então, transgênico é só aquele organismo que recebeu um gene diferente, ok? Pra que a gente usa isso, gente? Qual que é a vantagem de utilizar organismos transgênicos? Tá dizendo aqui, ó, vacinas gênicas. Vacina, hoje em dia, é uma coisa muito importante. A gente tá aí com a pandemia de Covid, né? Produção de vacina é essencial. Então, tem vacina que é produzida com organismos transgênicos. Produção de hormônios. Por exemplo, a pessoa que é diabética não produz insulina. Então, eles conseguiram colocar o gene humano em uma bactéria e fazer com que a bactéria produza insulina. Então, essa insulina que a pessoa diabética recebe foi feita por uma bactéria transgênica, que recebeu um gene humano. Olha que legal. Aumento da produtividade agrícola deixa as plantas mais resistentes a pragas, crescem mais rápido, ficam mais bonitas, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz muito transgênico com planta. Produção de plantas mais nutritivas. Em locais, por exemplo, África, que já tem pouco alimento, isso é importante, né? Porque você deixa o alimento disponível mais nutritivo, já que eles têm pouco, que seja mais nutritivo, pelo menos. Olha que legal. Vaca transgênica. Eles já estão desenvolvendo uma vaca capaz de produzir leite humano. Ué, professora, mas pra que isso? Banco de leite humano, gente. Volta e meia tem que ter campanha pras mães doarem leite. Se conseguir desenvolver a vaca transgênica, ela vai produzir. E não vai precisar, né? Não vai demorar tanto pra conseguir essas doações. Mosquito da dengue é geneticamente modificado. Isso é muito utilizado aqui no Brasil. Então, a dengue, né? É algo que preocupa muito todo ano, principalmente quando vai chegando época de verão, que é quente e chuvoso. Então, eles começaram a desenvolver mosquitos transgênicos. O que eles fizeram? Então, eles colocaram no mosquito macho genes que deixam ele com algum defeito. Por exemplo, não voa direito, reproduz, mas o filhote não desenvolve. Alguma coisa. Por que eles investiram no macho transgênico e não nas fêmeas transgênicas? Porque o macho, vocês devem ter estudado isso lá no segundo ano, o macho não transmite dengue, porque ele não se alimenta de sangue. O macho se alimenta de planta, de seiva. Então, eles investiram no macho transgênico, porque eles colocaram essa população de macho e não corre o risco de aumentar a incidência de dengue. Se eles tivessem colocado um monte de fêmea, ia ter um surto maior ali de dengue no começo, tá? Então, mosquitos transgênicos, para ajudar a combater a dengue, né? Então, isso é bem importante para a gente. Mas quais são os problemas? Porque não é só vantagem, tem problema também. Problema, redução da variabilidade genética. E isso é um problema sério, gente. Porque quanto mais variedade tem uma espécie, mais chance ela tem de sobreviver. A variabilidade genética é o que toda espécie busca. Quando a gente começa a fazer muito organismo transgênico, a gente vai selecionando ali o que você quer e diminui a variabilidade genética. Não é interessante para a espécie. Redução da biodiversidade. Por exemplo, quando eu uso muito transgênico para combater pragas agrícolas, eu acabo que... Até combato a lagarta que estava comendo aquela planta, mas eu combato, eu acabo afetando outros animais que vivem ali. Então, diminui a biodiversidade do local, que é uma coisa ruim. Aumento do desemprego no campo. Pense, gente. Antes você tinha que contratar mais gente, por exemplo, para tirar as ervas daninhas, para cuidar melhor da plantação. Agora não precisa tanto. Por quê? Porque os transgênicos, você seleciona a característica que você quer. Então, diminui o emprego no campo. Animais transgênicos nascem com mutações graves. E isso é algo que a gente tem que pensar bem na bioética também, né? Você vai testando ali, brincando com genes, acaba prejudicando várias vidas, né? E a gente não tem direito de fazer isso. Reações alérgicas a alimentos. Não tem muito estudo a respeito disso, gente. Mas se a gente mistura ali genes de uma espécie com a outra, pode ser que várias das doenças que a gente tem hoje pode estar relacionada a isso. A alergia, aumento do número de câncer, porque a gente também não tem muito estudo sobre isso. Se os transgênicos são cancerígenos, né? Se as combinações genéticas que estão sendo feitas podem afetar a gente. É ética. A gente está mexendo com seres vivos. Então, tem algo que tem que ser estudado aí, a ética, pensar com cuidado. E esse outro problema aqui, gente. 80% dos transgênicos no mundo são produzidos por uma única empresa. Então, ela monopoliza praticamente a produção, ela coloca o preço que ela quiser, a demanda que ela quiser ali. Então, esses são os problemas relacionados aos transgênicos. Então, a gente viu que tem vantagens e viu que tem problemas. Olhem esse gráfico aqui. Ele não é muito atual, ele é de 2014, mas ele não mudou muito a coisa não, tá? Eu trouxe ele porque dos que eu encontrei, esse é o que mostra mais didaticamente o que eu quero que vocês vejam. O Estados Unidos é o principal produtor de transgênico do mundo. O Brasil fica em segundo lugar. Só, gente, aqui a Índia em terceiro, Canadá em quarto, desculpa, Canadá em quinto e assim por diante. Paraguai está ali em sétimo. Então, a gente está vendo que o Brasil produz muito transgênico. É o segundo maior produtor de transgênico do mundo. Olhem esse outro gráfico aqui. Só aqui no Brasil, o Mato Grosso produz 11,4, aqui está em milhões, milhões aqui, né, de hectares. Vejam que a produção do Mato Grosso, se eu voltar aqui, é maior do que a produção da Índia, que é o quarto colocado no mundo. Então, só o Mato Grosso aqui no Brasil produz a mesma coisa, ou até mais, do que a Índia, que é o quarto produtor mundial. A gente produz muita coisa, então. Paraná está em segundo lugar. Então, a gente produz bastante, a gente utiliza bastante dessas variedades de plantas, principalmente. Olha que legal isso aqui. É um exemplo de um porco transgênico. Então, esse porquinho aqui, gente, inseriram na célula o ovo dele, a primeira célula do porquinho, gene de água viva, uma água viva especial que brilha no escuro. Então, o porquinho, ele também consegue brilhar no escuro. Claro, professora, mas qual que é a vantagem disso? Nenhuma. Para o porco é até prejudicial, né? Pense um porquinho desse na natureza, ele ia conseguir ser visto de noite pelo predador. Porém, eles fizeram para provar que eles conseguem colocar o gene de água viva no porco. Conseguiram e ele brilha no escuro. Bem bonitinho, né? Outra técnica de biotecnologia. Clonagem. Então, a clonagem, ela é diferente do transgênico. A gente ainda está mexendo com o DNA, mas agora é uma outra situação. A gente tem clones naturais. Como assim, professora, clones naturais? Sim, os gêmeos univitelínicos. São clones. Então, vamos lembrar que o gêmeo univitelínico, ele vem de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide. E durante a divisão celular, aconteceu alguma coisa que, em vez de formar uma massa celular só, formou duas. Da onde surgiram duas crianças que são clones uma da outra. Então, no caso dos gêmeos univitelínicos, eles têm que ser necessariamente dois piazinhos ou duas menininhas, por exemplo. Diferente do dizigótico, que daí são dois óvulos e dois espermatozoides. Então, a gente está falando dos univitelínicos ou monozigóticos, que são clones. Reprodução assexuada. Tem vários organismos vivos que fazem reprodução assexuada. A gente está dando o exemplo da bactéria. Uma célula mãe vai aumentando de tamanho, passa por um processo de bipartição e forma as células filhas, que são clones da célula mãe. Então, o processo de clonagem já acontece naturalmente na natureza. E aqui ainda tem um outro exemplo. Quando a gente faz mudinha de planta, a gente também está fazendo uma propagação vegetal ali, que está formando clones. Você pega ali, está dizendo vista aqui, você pega ali, então, a mudinha, a planta lá, pronto, você está fazendo um clone da planta original. Então, a gente já faz isso, né? Apesar de clonagem parecer algo muito moderno, já acontece há muito tempo. Mas vamos pensar, então, nessa clonagem que vocês estão pensando, de animais, que é mais difícil de fazer, né? Vejam aqui, gente. Eu peguei uma porca, a porca Z, peguei o óvulo dela. Do óvulo dela, eu retirei o núcleo e descartei. Não quero núcleo, fiquei só com citoplasma. A porca W, eu peguei uma célula da glândula mamária e retirei o núcleo. E coloquei esse núcleo no óvulo da outra. Tá, professora? Mas por que não pegou um outro óvulo para fazer isso? Porque vamos lembrar que o óvulo, ele é uma célula haploid. Ele tem metade do número dos cromossomos. Para eu fazer um clone, eu tenho que pegar uma célula diploide, que tem o total de número de cromossomos da espécie, tá? Então, eu só utilizei o citoplasma do óvulo e utilizei, então, o núcleo de uma célula diploide. Podia ser de qualquer outra parte do corpo, tá? Peguei da glândula mamária. Coloquei, então, o núcleo diploide no óvulo. Estimulei para virar em uma massa celular o embrião e coloquei numa terceira porca. A porca Y. A porca Y serviu de mãe de aluguel. Então, ela gestou essa porquinha. Nasceu. Ela vai ser clone de qual das porcas? Da Z, da W ou da Y? É fácil, gente. Tem que ver de quem que ela herdou o DNA. O DNA dela veio do núcleo. Lembra que o DNA fica no núcleo. Então, ela é clone da porca que doou o núcleo. A porca W, tá? Ela não tem nada da porca Y. A porca Y foi só mãe de aluguel. E da porca Z? Da porca Z, ela tem uma coisa importante, gente. O DNA mitocondrial. Porque a mitocôndria fica no citoplasma. Então, ela vai ter o citoplasma de quem doou o citoplasma, né? Então, apesar dela ser clone da porca W, ela vai ter as mitocôndrias da porca Z, ok? Continuando aqui, gente. O clone mais famoso que a gente tem é da ovelha Dolly, tá? Não é da época de vocês, mas é da minha. Foi muito falado quando conseguiram clonar essa ovelha. Ela foi, então, o primeiro clone de mamífero que a gente teve. Porém, apesar de ter sido um sucesso, ela teve uma morte prematura. E no começo, eles não sabiam explicar isso direito. Aí, eles foram ver que ela morreu de doença de uma ovelha velha. Artrite, doença pulmonar. Eles foram entender, então, que ela estava com o DNA envelhecido. Porque ela recebeu um DNA de uma ovelha adulta, de uma ovelha mais velha já. Então, veja o que acontece. Os nossos cromossomos, a gente representa ele, geralmente, por um X, porque ele está duplicado. A pontinha dos braços dele aqui, a gente chama de telômeros, tá? Conforme a gente vai ficando mais velho, esses telômeros, eles vão diminuindo de tamanho. Então, o DNA, a gente sabe que ele é um DNA envelhecido, porque ele tem um encurtamento de telômeros. E é isso que aconteceu. A Dolly, ela recebeu, então, esse DNA envelhecido, com os telômeros mais curtos. Então, ela já estava propensa ali a ter essas doenças de uma ovelha mais velha. Outra coisa, gente. O DNA do clone vai ser, como a gente já falou, vai ser o DNA de quem doou o citoplasma. Então, o DNA mitocondrial não vai ser igual do organismo que foi clonado, tá? E o genótipo pode ser igual, mas o fenótipo diferente. Vejam essas duas gatinhas aqui. Elas são clones. Essa aqui é a clone dessa gata. Porém, elas não são iguais. Por quê? Porque no caso das gatas aqui, por exemplo, a gente tem ali o XX para formar uma fêmea. cada X, ele é, para não ficar em duplicidade, porque o macho só tem um, ele é desativado de uma forma aleatória em cada célula. Então, o X desativado numa não foi igual da outra. Então, elas ficaram com o fenótipo diferente, apesar do genótipo ser igual. Então, apesar dela ser clone, ela não se parece com a gata que ela foi clonada. Então, tem essas diferenças aqui também. Então, clonagem tem alguns porquês aí. Qual que é a importância dessa técnica de clonagem? Clonagem terapêutica, né? Para formar, então, partes, tecidos celulares, por exemplo, para alguém que esteja precisando de uma terapia. Células-tronco são induzidas a formar tecidos. Então, a gente consegue clonar as células-tronco para formar tecidos importantes. Por exemplo, a pessoa está precisando de um coração novo. Pode ser que a gente consiga fazer isso, tá? Quando ocorre transplante, ou quando ocorrer transplante de órgãos que foram feitos a partir de células-tronco da pessoa, a chance de rejeição é mínima. Por quê? Porque já são células da própria pessoa. Então, tem uma chance menor de rejeição, o que é importante para a pessoa que recebeu o transplante, né? Aplicações farmacêuticas, tem diversas utilidades. E aqui, gente, olha que legal. Manutenção de espécies em risco de extinção. Como a gente já falou, a variabilidade genética é algo muito importante, tá? Mas no caso das espécies que já estão correndo risco de extinção, é melhor você ter um monte de organismos clonados do que não ter nenhum. Então, usa também essa técnica de clonagem para poder aumentar o número desses organismos que correm risco de extinção, tá? Falando em células-tronco, que a gente já deu uma introduzida quando falou de clone, a gente vai falar delas propriamente dito. O que é uma célula-tronco? Qual que é a importância dela? Então, aqui, gente, as células-tronco, elas são células indiferenciadas. Elas podem, elas têm a capacidade de formar diferentes células. Então, elas não decidiram ainda o que elas vão ser quando crescer, vamos dizer assim. Então, elas podem formar diversos tipos de células. Aqui a gente está mostrando, então, uma célula-tronco, eu posso induzir ela a formar um neurônio, uma hemácia, um hepatócito, uma célula cardíaca, dependendo do que eu queira que ela forma, tá? Então, vamos pensar assim, todas as nossas células têm o mesmo genoma. Desde a célula do meu fígado, da minha pele, a célula que formou o meu coração, todas têm o mesmo genoma. Mas por que elas são diferentes? Se eu pegar a célula da minha pele, não vai ser igual a célula do meu fígado. O que torna elas diferentes? É que cada célula fica ativada apenas a parte do DNA que está sendo utilizado por ela, apesar do genoma ser o mesmo. Então, isso é importante também. Então, tem diferentes genes funcionando em cada tipo de célula. Então, eu induzo cada célula a funcionar um tipo de gene específico. Então, eu consigo fazer isso com as células-tronco. Só que a gente tem que saber que a gente tem dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. Vamos começar falando da embrionária, tá? A embrionária, a gente diz que ela pode ser totipotente quando ela é capaz de formar todos os tipos de célula e ainda os anexos embrionários, ou ela pode ser totipotente quando ela é capaz de formar todos os tipos de célula do nosso corpo, mas não forma os anexos embrionários. Onde que eu encontro essas células? Célula-tronco embrionária. Pensem comigo. Onde é que eu vou encontrar? No embrião, gente. Mas não é em qualquer fase do embrião. Eu só encontro essas células-tronco embrionárias em duas fases. Na mórula e na blástula. Vocês lembram disso que vocês estudaram lá no primeiro e no segundo ano, né? Então formou lá o espermatozoide, encontrou o óvulo, começa a ocorrer uma série de divisões celulares e vai formando então até que chega na fase da mórula, que é uma célula, que é várias células junto que formam uma estrutura que lembra uma mórula. Depois é para a blástula, que é oca por dentro, gástrola e assim por diante. Por que eu só encontro célula-tronco até a fase de blástula? Na gástrola não é mais. Porque a partir da gástrola, eu já começo a ter marcação genética do que cada uma dessas células vão formar. Sistema de gestório, por exemplo. Então eu encontro só na fase de mórula e de blástula. E a célula-tronco adulta? Onde é que eu encontro? Eu posso encontrar no cordão umbilical e na medula óssea. Cordão umbilical, professora? Cordão umbilical não seria uma célula-tronco embrionária? Porque está lá no embrião? Não, gente. Apesar de ser lá do embrião, o cordão umbilical a gente já encontra célula-tronco adulta, porque ele já não é capaz de formar qualquer tipo de célula. Ele é capaz de formar células sanguíneas apenas. Assim como a medula óssea também. Então, esses dois tecidos, eles conseguem formar qualquer tipo de célula sanguínea. Mas se eu quiser induzir ele a formar um neurônio, ele não vai formar. Então isso é importante saber também. A diferença da célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta. E onde que a gente encontra cada uma? O uso de células-tronco embrionárias, principalmente. Função terapêutica, terapia gênica, como a gente já comentou. Cura de doenças. Por exemplo, está sendo estudado o uso de células-tronco para ajudar com lesões na medula, por exemplo. Fazer as pessoas voltarem a andar, as que sofreram algum acidente e tiveram uma lesão ali. Então, está sendo estudado. Célula-tronco vai ser muito importante futuramente para a gente. Quais são as objeções? Quais são os problemas de célula-tronco? Sempre tem aí um debate. O uso de célula-tronco é aborto? A vida humana existe a partir de que fase do desenvolvimento? Religião, né? Porque acredito, então, muitos acreditam que o uso de célula-tronco você pode estar abortando. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode usar a célula-tronco e não é aborto. Por exemplo, faz de conta que eu tenho dificuldade para engravidar e vou fazer um tratamento. Quando a mulher vai fazer tratamento para engravidar, ela toma uma série de hormônios para induzir lá, então, a formação de vários óvulos, né? Que fiquem maduros para ser liberados. Aí vai lá em laboratório, fecunda esses óvulos com espermatozoides. E cada vez que vai colocar no útero da mulher lá para desenvolver, coloca vários, porque a chance de dar certo é pequena, relativamente pequena. Mas eu dei sorte. Engravidei de cinco de uma vez só. E ainda ficou vários óvulos meus que eu já tinha deixado separado lá para as próximas tentativas e que eu não vou usar mais, porque eu não quero. Há cinco filhos e já está bom demais. O que vai ser feito com esses óvulos que já foram fecundados? Vai ser jogado fora? Então, pode utilizar esses óvulos que já estão fecundados e que eu não vou utilizar mais para estudo de células-tronco. E não é aborto, porque eu já ia descartar essas células mesmo. Então, aqui um exemplo, né? Só para vocês entenderem mais ou menos que não é bem assim. Então, a gente ainda tem muito que evoluir com biotecnologia, gente. Mas é muito importante para a gente tudo isso que a gente falou até agora. Última coisa da aula de hoje, antes da gente chegar nos exercícios. O teste de DNA. Eu vou falar de uma forma bem simplificada, só para vocês entenderem como que ocorre. Mas lógico que tem algumas complicaçõezinhas ali que quem trabalha com isso tem que fazer. A gente faz, então, quando vai fazer o teste de DNA, um bandeamento, igual está escrito aqui. Então, veja que o teste, ele fica todo cheio de bandas, né? Que é onde o nosso DNA está correndo. Então, ele coloca ali uma corrente. O DNA, que é mais pesado, demora mais para ir nesse gel que eles utilizam para pôr essa corrente. O DNA, que é mais leve, vai mais rápido. Então, eles conseguem formar essas bandas conforme o DNA vai correndo por aquele gel. Essas barras aqui, a gente fala que são barras genéticas. Então, cada uma ali tem um pedaço do DNA. E é exclusiva para cada pessoa. Então, cada pessoa tem um bandeamento diferente da outra. É utilizado principalmente para teste de paternidade e perícia criminal. Então, aqui alguns exemplos do que a gente pode usar. Como é que a gente identifica isso, gente? Vamos dar esse exemplo bem básico aqui. Eu tenho a mãe, o marido, o outro homem e o filho. E eu quero saber se esse filho realmente é do marido ou é do outro homem, por exemplo. Como é que eu vejo isso? Para começar, gente, o filho, ele sempre vai ter que ter ou não ter a banda ou igual do pai ou igual da mãe. Então, veja essa primeira aqui. Ele não tem. E a mãe tem. Não tem problema. Porque o pai dele não tem também. Então, essa banda não está dizendo nada para a gente. A segunda banda, ele também não tem. Mas não tem problema. A mãe dele não tem também e o outro homem, que pode ser o pai, também não tem. Não diz nada para a gente. Agora, vejam essa terceira banda. A banda, ele tem. A mãe não tem. Então, ele tem que ter puxado o pai. O marido dela não tem. Só quem tem é o outro homem. Então, provavelmente, o pai dessa criança é o outro homem e não o marido. Então, de volta. O filho tem a banda, a mãe não tem. Se a mãe não tem, ele tem que ter puxado o pai. O marido dela não tem. Então, ele não pode ser o pai dessa criança. Então, provavelmente, se a gente continuar vendo o resto das bandas, vai dar bem certo que é o outro homem. Mas, quando vocês forem fazer exercício, tem que fazer até o final, porque pode ser que o outro homem não seja também. Pode ser pegadinha. Vamos fazer exercício, então? Para ver se a gente entendeu essa parte de biotecnologia. A insulina, hormônio produzido no pâncreas e utilizado no tratamento de diabetes, também já é produzida por bactérias modificadas. A bactéria recebe o gene responsável pela produção da insulina em humanos e começa a produzir o hormônio. Esse processo é mais vantajoso do que a extração de insulina feita a partir do pâncreas, suíno ou bovino, pois possui menos rejeição. Segundo as informações do texto, a bactéria que produz a insulina é um clone, letra B, o organismo transgênico, letra C, uma superbactéria, letra D, uma massa de células-tronco ou letra E, uma bactéria nova. Música 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 E aí, gente? Facinho, né? Vamos ver aqui, a bactéria recebeu um gene humano para produzir a insulina humana. Então, ela é uma bactéria transgênica. O humano não é transgênico, porque ele não recebeu nada diferente. Quem é transgênico é só a bactéria. Mais um. Há 20 anos, em julho de 1996, isso aqui é uma questão antiga já, né? Nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas. O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi oriundo de uma célula diploide de uma ovelha chamada Belinda. Então, a Belinda doou o núcleo. A outra ovelha, denominada Fluffy, foi doadora do óvulo, que após o processo de enucleação, foi usado para receber esse núcleo. Uma terceira ovelha, Lesse, foi quem gestou a ovelha Dolly. O DNA mitocondrial de Dolly é proveniente de qual das ovelhas? Então, a mitocôndria, o DNA da mitocôndria, vem de qual das ovelhas? Da que doou o óvulo, da que doou o núcleo ou da que gestou? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto